12 benefícios das sementes de melancia para a saúde Assim como a melancia, as sementes da melancia são ricas em vitaminas, minerais e ácido fólico garantindo diversos benefícios para a saúde como melhora do funcionamento do sistema imune, redução do inchaço, fortalecimento dos ossos regulação da pressão arterial e prevenção de doenças cardiovasculares Apesar de ser muitas vezes descartada, a semente de melancia pode ser utilizada para preparar um chá ou ser torrada e consumida juntamente com iogurte e saladas, por exemplo sendo então possível aproveitar as suas propriedades No entanto, para garantir os benefícios fornecidos pelas sementes de melancia é importante que a pessoa tenha uma alimentação saudável e equilibrada além de ser fundamental à prática da atividade física regularmente As sementes de melancia possuem sua composição zinco, ferro, magnésio, ômega 6, vitaminas do complexo B, aminoácidos e ácido fólico Assim, os principais benefícios da semente de melancia são Primeiro, diminui a retenção de líquidos Segundo, ajuda a regular a pressão arterial Terceiro, melhora o funcionamento do sistema renal Quarto, diminui o risco de infecções urinárias Quinto, diminui a chance de formação de pedra nozins Sexto, previne doenças cardiovasculares Sétimo, favorece a saúde dos dentes e dos ossos Oitavo, previne anemia Nono, melhora o funcionamento do sistema imunológico Décimo, favorece o bom funcionamento do sistema nervoso Décimo primeiro, melhora a saúde da pele e cabelos Décimo segundo, melhora o funcionamento do intestino Além disso, devido a presença de zinco e magnésio em sua composição As sementes de melancia possuem grande ação antioxidante Podendo neutralizar a ação dos radicais livres Como usar as sementes? As sementes de melancia podem ser ingeridas tostadas Juntamente com iogurtes ou saladas, por exemplo Ou serem usadas para preparar um chá Primeiro, chá de sementes de melancia O chá de sementes de melancia pode ser usado para reduzir a retenção de líquidos E melhorar a pressão arterial Para preparar este chá, é necessário adicionar duas colheres de chá de melancia desidratadas Em 500 ml de água fervente E deixar por cerca de 10 minutos Em seguida, coar, deixar amornar e beber O chá deve ser consumido fresco em pequenas quantidades várias vezes ao dia Segundo, sementes de melancia tostadas As sementes também podem ser ingeridas como snake Ou ser adicionadas às saladas, iogurte ou sopa, por exemplo Para que fique com melhor sabor As sementes podem ser tostadas Para isso, basta colocar no forno, num tabuleiro Durante cerca de 15 minutos a 160 graus Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental Para uma boa saúde